Música Vamos lá Socorro! Pega o baú Pega o baú e me esquece Eu preciso de você Me esquece Pega o baú Não estou ouvindo nada Não estou ouvindo nada Tem que ser mais alto Tem que ser mais alto Tem que ser mais forte Tem que ser mais forte Gente! Gente que estão vendo isso que eu estou vendo? Sim! Quem são vocês? Nós somos os piratas Na verdade ele é um piratinha E esse aqui é um piratão A gente já ajuda para subir Ajuda? Vamos ajudar ele galera Ajuda o tio também Pera ai Como assim? E quem é você? Nós somos os tal alegres A galera fica a equipe mais animada do universo Pera ai Pera ai Nós gostamos de gente animada Mas o que vocês estão fazendo? O piratinha O que eles estão fazendo? Que não está dando para entender nada Eu queria entender o que é questão todo mundo assim É muito estranho Nós estamos procurando um Desafio Desafio? Vocês estão entediados Vocês estão entediados ai Olha só gente Olha O piratinha O que que foi? Vamos desafiar então Vamos sim Vamos botar para quebrar nesse desafio ai Então bate ai Pera ai Meu chapéu Meu chapéu Vamos lá Eu, nós Os piratinhas Desafiamos vocês Nossa galera Você senta esse desafio? Sim! Sabe qual é o desafio? Qual? Qual? O desafio O Super Rovabanteira Do pirata E você ai de casa também Eu te desafio Fala ai Nós desafiamos você Nós desafiamos você A se inscrever no canal agora Isso ai Ajuda o Alex a chegar 100 mil inscritos Para continuarmos fazendo histórias malucas para vocês curtirem aí, ok? Então, ajuda os tal alegres. Deixe seu like, desafio, hein? E você quer saber qual é o desafio? Eu quero saber qual é. Galera, o desafio hoje é vocês conseguirem roubar as nossas bandeiras. Nós temos aqui duas bandeiras do Pirata. Vai ser fácil porque vamos ter aqui protetores das bandeiras. O Piratinho vai proteger o outro. O Piratão vai proteger o outro. Eu duvido então que vocês vão conseguir. Eu também tô vendo. Cara, mas isso é bichinho. Ah, mas isso é muito bom. Não é, galera? Não é, galera? Sim! Ô, que ratinha! Você acha que o pessoal de casa tem que comentar aí, ó? Se eles vão conseguir ou não. Comenta aqui embaixo no comentário. Vamos lá, vamos lá. Uou! Agora é a hora. Quando o tio falar, já! A equipe de cá vai tentar roubar a bandeira do piratão. E quando eu falar já, a equipe de cá vai tentar roubar a bandeira do piratinha. Cês estão preparados, sim ou não? Sim! Agora é então, galera. É um, é dois, é três e... Não! 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 Peguei de volta! Peguei! Não, não, não! Arr! Peguei! Peguei! Não, já perdemos uma bandeira! Ah, como assim? Só falta essa! Que isso? Que isso? Como assim? Não, não! A gente conseguiu finalmente roubar a bandeira de vocês! Vocês que acham, podem ter roubado a nossa bandeira, mas nunca vão conseguir pegar o nosso baú! O baú é nosso! Não, só a bandeira não! Tchau! Vem para o baú! Duas horas depois... Ah! Maluco! Tudo bem, hein? Tô bem, mestre! Você nossa tá tão feio assim! Nossa, eu sei que me assustou! As crianças já foram embora! Tá, ainda bem! O nosso baú tá aqui! Vamos embora! Vamos pegar o nosso barco! A tela lá na frente, ali no fundano! Vambora, então vambora! Vambora, enquanto ainda é mais tempo! É hora de ir embora! Vamos pegar o nosso caminho! Vamos pegar o nosso caminho! Vamos embora pra casa! Vambora pra casa, galera! Já deu o like, já se inscreveu! Se inscreveu? Desafio, hein! Nós aguardamos o desafio! Esperamos! Vambora, vambora! Vambora, vambora! 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 Tchau, tchau.